O dia do reconhecimento é um dia que a família pode vir com as crianças para poder conhecer um pouco da salinha, conhecer a professora nova e seus auxiliares. E é um momento também para ele poder conhecer um pouquinho da nossa rotina. Então é um momento que o pai pode vir, se divertir um pouquinho com o seu filho, na manhã, na tarde. Mas é muito legal, muito divertido. É um momento importante para se ambientar, para conhecer os professores, para fazer o repasse do material, deixar tudo aqui. Então é um dia muito importante para nós, um dia onde a família vem em peso. A gente consegue ter esse momento de reencontro com os outros pais e principalmente dos alunos com seus coleguinhas. Sejam os novos coleguinhas e aqueles que já vêm das turminhas do ano passado. A certeza de que a gente está deixando num lugar bacana, que ela vai ser bem acolhida e que vai aprender coisas novas é muito bom. Como ele já está no segundo ano na escola, eu acho que a gente já se sente mais acolhido, a gente já reconhece os lugares. Então o sentimento é muito mais de animação pelo ano que vai começar do que qualquer temor. Porque a gente sabe que aqui ele vai estar seguro, vai estar bem, vai estar protegido, vai se divertir, vai aprender. Então a gente fica muito mais animado do que angustiado. Angustiado.